Fala aí galera, estamos de volta com Havestmon E vamos continuar aqui, mas esse é um vídeo especial Porque eu vou estar pegando o evento do Cliff com a Anna Hoje mesmo, segunda-feira Eu vou estar deixando ali na descrição como você pode estar pegando esse evento O evento é o seguinte Pra quem não sabe, no jogo você pode fazer com que os seus rivais se casem Se você fizer isso, libera eventos especiais no futuro E eu vou estar fazendo todos os eventos especiais de todos os casais Menos, é claro, da Pupuri Eu vou estar pegando todos, porque eu quero que todos os meus rivais se casem Com as garotas É claro que menos a Pupuri Cara, e tem que ajudar mesmo o Cliff, cara O cara é um sofrido, coitado Sim, pra liberar esse evento você pode... Você pode vir... Você tem que vir na igreja às 11 horas É, são 7h40 Eu tô colhendo aqui porque tenho tempo, né? Então, não tô muito preocupado não Quando der 11 horas eu vou lá Opa E esses vão ser vídeos curtinhos Eu só vou jogar um dia Mostrando o evento pra vocês Porque... Porque é legal, cara Fazer eventos e tal É uma coisa bem legal do Havestmon Vamos lá Colhendo aqui São 8h40 Ok É, a hora do jogo só passa devagar Quando você vai fazer alguma coisa em tal horário, tá ligado? Tipo, o último vídeo eu peguei o primeiro evento deles Esse daqui vai ser o segundo evento Ah, não Droga Joguei o negócio fora Ah, droga Ok, deixa eu... Deixa eu continuar aqui Se você estiver escutando um barulho de latido Desculpem aí Meu cachorro tá aqui no quarto Ok Ok, deixa eu continuar aqui Ah, o nome dele também é Jack Igual o da série Ele tá ali no quarto Epa Bugou aqui, peraí Pronto Eu acho que já dá pra gente ir lá No evento Ok, ok Deixa eu continuar aqui Pronto Eu vou lá na igreja Quando eu voltar eu colho o resto disso Esse... Eu vou deixar... Eu vou deixar aí na descrição O jeito de você liberar esse evento Ok Qualquer dúvida é só olhar a descrição aí É porque eu não li o evento antes de vir aqui Mas... Eu li ontem à noite Mas hoje de manhã eu não vi Mas acho que é só chegar aqui, cara Aí, ó Deu Eu queria que tivesse português, cara Seria maneiro ler Em português Vou tá passando aqui devagar pra quem quiser ler Ler Ok Aí chegar ainda Pô, que maneiro Tomara que eles me convidem pro casamento Entregou alguma coisa pra ele ali Ok Ardei, ei Wait, seco Aham No problem Ah... Ele falou português ali Por favor Bye now Ok Pronto Liberamos os eventos Esse é o segundo evento do jogo Pra eles Ficarem juntos Agora o terceiro é só a partir do segundo ano E o quarto já é no ano 4 Que já é o pedido de casamento Ah, eu quero passar na praia pra pegar Bom, galera É isso Bom, galera O vídeo vai ficando por aqui Se gostou Se inscreve Um grande abraço E Fui Um grande abraço E Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma